Se esmeia o olhar telinda Pois o sonho não se finda Na busca do bem-querer Quanto mais longo o caminho O medo de andar sozinho Vai sempre se aparecer Refiscova entre a estrada Ao ter cuidado de espiada Em cada vez que eu cruzava Ia pensando na prosa Pois pra prenda respeitosa Não se dá meia palavra Intocável, mais bonita Respeitável senhorita Mimosa com o seu jeito Da mesma forma que fura Carrega no corpo a cura Para as feridas do meu peito E o par de olhos de sanga Com ganas de já pecando Na sina do bem-querer Mesmo que o espinho me corte O coração bate forte Na ânsia de te rever Quiser um olhar Quiser um olhar Te prenda Igual a linha da renda Que enriquece o teu vestido E o teu jeito Já pecando Já pecando Que às vezes Risse e zanga Vem-me assim Bora comigo Intocável Intocável, mais bonita Respeitável senhorita Mimosa com o seu jeito Da mesma forma que fura Carrega no corpo Carrega no corpo a cura Para as feridas do meu peito Do meu peito Do meu peito Do meu peito Do meu peito